O porquinho foi à horta, quis comer uma bolota O cão também lá quis ir, mas fechar, olha a casota É bem feita, pois o cão que tem a mania que é espertalhão Olá, olá, é a vó Paula Vamos ouvir a história do porquinho dorminhoco? Querem ouvir? Então vá, vamos lá Com pozinhos de perlimpimpim, esta história irá ser contadinha até ao fim O porquinho dorminhoco Um livro de texto de John Malan, ilustrações de Sally, Anne Lambert e das edições Azam Era uma vez um porquinho muito dorminhoco Fosse pelo que fosse, não conseguia levantar-se de manhã Todos os seus amigos da quinta lhe falavam da beleza da manhã Eles explicavam como estava a perder, mas não adiantava de nada Não era capaz de sair da cama De manhã, o primeiro animal a acordar era o galo Voava para cima da casa do porquinho e cantava Cocorococó Cinco vezes para ter certeza que todos o ouviam Todos os outros animais saltavam imediatamente da cama Mas o porquinho continuava a dormir Quando o sol se levantava, o ovelha e a vaca trotavam pelo prado onde as gotas de orvalho brilhavam E a erva tornando-a doce e boa para comer O pato corria para o lago, metia o pé na água, sorria ao ver os primeiros reflexos do dia na superfície da água A galinha corria toda satisfeita do terreiro, caraquejando, bicando, arranhando, palha, depois sentava-se Tinha posto um enorme ovo banco Ninguém queria perder amanhã, chata o porquinho Todos os dias era a mesma coisa O galo chamava, levanta-te, turminhoco O porquinho abria a boca e buceava Por fim, lá se levantava e corria para o prado Quem é que está a devorar a erva toda? Resmongava Quem é que está a devorar a erva toda? Resmongava O porquinho corria para o lago Quem é que agitou a água e a tonou-lhe a macenta? Resfolgava Corria para a quinta Quem é que pôs este ovo na minha palha limpinha? Grunhia Era a mesma coisa todos os dias Quando o porquinho se levantava, já toda a erva terrinha tinha sido comida Já não havia água limpa no lago, nem palha limpa no terreiro para ele se deitar Só há uma coisa a fazer, suspirou o porquinho Tenho-me levantar à mesma hora que os outros Só há uma coisa a fazer, suspirou o porquinho Tenho-me levantar à mesma hora que os outros Nessa noite o porquinho foi para a cama há horas E para ter a certeza que acordava ao cantar do galo O porquinho pôs o despertador pela primeira vez na vida O porquinho pôs o despertador pela primeira vez na vida O novo dia amanheceu Trim, trim Tocou o despertador do porquinho O porquinho acordou Ficou surpreendido por ver como ele sabia bem acordar a horas para variar Depois de saber se ele via o galo Mas só escutava o silêncio Olhou para o céu e viu que o sol estava a começar a levantar-se Olhou para o céu e viu que o sol estava a começar a levantar-se O porquinho correu para o prato e comeu a erva tenrinha Antes do sol secar o orvalho Era a erva mais gostosa que comer em toda a vida Era a erva mais gostosa que comer em toda a vida O porquinho correu para o lago E admirou o seu reflexo na água espalhada Espelhada e limpinha E bebeu, bebeu, bebeu Então ouviu o canto do galo Voltou a correr para a quinta Então ouviu o canto do galo Voltou a correr para a quinta Quem é que comeu toda a erva fresquinha? Mugiu a vaca Quem é que beu a água toda do lago? Grazinhou o pato Vejam-se adivinhem Riu-se o porquinho E daí adianta nunca mais ninguém o voltou A acusar de ser dorminhoco E daí adianta nunca mais o voltou a acusar de ser dorminhoco Vitória, vitória Acabou-se a história Foi com pozinhos de perlimpimpim Que esta história chegou ao fim Espero que tenham gostado